Fala, nação rubro-negra! Fala, galera! Vem que vem chegando aí com mais um vídeo pra vocês, galera, é isso mesmo. Galera, seguinte, definida aí as semifinais da Taça Guanabara, né? Assim como eu já vinha, trago pra vocês aqui no vídeo de mais cedo, né, no canal, quem acompanha o canal aí sabe que eu já trouxe esse meu vídeo de mais cedo. Então, acabou agora, o Fluminense venceu o Botafogo, e o Fluminense será o adversário do Flamengo nas semifinais da Taça Guanabara. Jogo quarta-feira, galera, é isso mesmo, o jogo será na quarta-feira, como eu falei no outro vídeo anterior, que só teria como ser na quarta-feira mesmo, porque a Ferdi só liberou dois horários pra que fosse disputado esse jogo da semifinal. Liberou, na verdade, duas datas, né, a data da quarta-feira e do sábado seguinte. Sábado seguinte, o Flamengo tem um jogo no domingo, uma final decisiva, né, da Supercopa do Brasil, então não seria possível. Então o jogo contra o Fluminense será na quarta-feira. Galera, falar um pouquinho pra vocês aí a respeito da Globo, como vai ficar essa questão da transmissão. Vou aproveitar o vídeo aqui pra falar pra vocês também desse jogo que terá contra o Independiente Del Valle, galera, que terá o primeiro jogo da ida lá na casa do adversário, né, no dia 19. Olha o jogo da volta no dia 26, no Maracanã. Não será televisionado pela Globo, mas vou falar pra vocês, ensinar a vocês como assistir pelo aplicativo da Zon, sem pagar nada, tá, galera? Ele é pago, é como se fosse uma TV Box, ou um Netflix, se assim você preferir, mas tem como você assinar e não pagar pra você assistir esses dois jogos. Vou estar passando pra vocês aqui, ensinando e falando pra vocês bem especificado como você vai fazer. Então vamos lá, galera. Antes disso, cedo o dedo no like aí, coloque o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e, é claro, espalha pra rapaziada aí pra estar ajudando o nosso crescimento aqui. Valeu, galera? É o seguinte, como eu já tinha dito, né, Flamengo e Fluminense farão a primeira semifinal aí da Taça Guanabara, jogo na quarta-feira. Agora eu quero ver o que a Globo vai arrumar, porque vocês acham que a Globo vai ficar sem transmitir esse jogo? É quase que impossível, né? Então, se especula se é uma reunião entre a Globo e o Flamengo nessa segunda-feira, tá, galera? Mas, já posso adiantar pra vocês, cravar a gente não tem como cravar. A Globo vai dar um jeito de transmitir esse jogo, porque ela não vai perder uma semifinal de Taça Guanabara, um Fla-Flu, um Flamengo, no nível que tá, no patamar que tá, não ter seu jogo transmitido. Então, se eles vão fazer uma proposta pelo jogo, não sei, se eles vão fazer a proposta e aceitar o que o Flamengo quer pra receber todo o campeonato, também não sei, porque eles não entraram num acordo, como eu falei no outro vídeo, o Flamengo não quer ceder, o Flamengo não quer aceitar simplesmente um jogo, o Flamengo quer que seja uma proposta pelo campeonato inteiro, e eu acho que isso tá certo, tá correto, mas o certo é que a Globo vai tentar, de todas as formas, entrar num acordo final com o Flamengo pra exibir esse jogo, porque a Globo está perdendo muito com audiência, queda brusca aí nos picos de golpe, né? E, sem contar, os seus patrocinadores que estão pressionando a Globo para que transmita aí os jogos do Flamengo. Enfim, fiquem ligadinhos no canal, ativem as notificações, que assim que eu conseguir apurar mais alguma informação, vou estar passando pra vocês aqui, tá, galera? Como sempre, informando vocês o mais rápido possível. E, galera, passando a régua nesse assunto aí, né? Vamos falar aí agora sobre o jogo entre Flamengo e Deportivo Del Valle, né? O próximo jogo do Flamengo, televisionado pela Globo, é no dia 16, domingo, contra o Atlético Paranense, lá em Brasília. Esse jogo será transmitido pela Globo. Mas, o jogo do dia 19 e do dia 26 não é pela Globo, tá? A Dazon, que é um aplicativo, é uma espécie de TV Box, tem o direito de transmissão desse jogo, tá? Então, é eles que vão transmitir esse jogo, galera. Só que a galera tá ensandecida aí, porque, ah, é um aplicativo, como eu faço e tal. Seguinte, de agora, tá? De agora até próximo ao primeiro jogo, todos os vídeos, eu vou estar deixando aqui na descrição o link, o link que você vai clicar diretamente nesse link e vai ser direcionado para a Dazon. Lá, você vai preencher seu cadastro. Como você vai fazer pra não pagar? Sendo que é pago, o valor pago, galera, é de R$19,90 mensal, pra você ter acesso a todos os canais. Só que a própria Dazon disponibiliza 30 dias, dá um teste grátis, tá? Ó, pega a visão, 30 dias grátis, tá? 30 dias grátis. Então, o que você vai fazer? Se você pode usufruir de 30 dias grátis, você entendeu a metáfora, né? O link tá na descrição, tá? Você clica, vai lá, se inscreve, baixa o aplicativo e faz seu cadastro, se você quiser. Se você quiser pagar o ano todo, por vocês. Mas ela disponibiliza o teste grátis, entendeu? Teste grátis, de até 30 dias. Ou seja, se você fizer agora, hoje ou amanhã, você vai ter 30 dias pela frente. Sendo que daqui duas semanas, já tem o jogo do Flamengo, né? Duas, não, três semanas quase. Tem o primeiro jogo, depois o outro jogo seguinte. Então, tá aí uma oportunidade pra você não perder esses dois jogos do Flamengo, valeu? Galera, outra coisa. Já postei um vídeo aí no canal falando sobre o porquê eu não estou fazendo um live aqui. Então, vou estar deixando também, em todos os vídeos, o link aqui na descrição de um canal secundário que eu vou estar fazendo live no canal, tá? Inclusive, quarta-feira eu vou estar no Maracanã, no Fla-Flu. Só que esse canal, eu só posso fazer live nele quando ele ultrapassar os mil inscritos, tá? Tem cento e pouco por enquanto. Então, se você quiser e puder dar uma moral, se inscrever, no máximo até terça-feira à noite, que eu preciso de 24 horas antes do jogo, pra ativar a função. Depois que ele tiver mil inscritos, ativar a função. Dá essa moral aí, se inscreva no canal aí, porque eu não estou conseguindo fazer live nesse canal aqui, galera, por causa de umas normas que o YouTube mudou a partir de janeiro agora. E eu estou aguardando eles atualizarem pra eu estar fazendo. Então, por enquanto, eu ainda não consigo fazer. Se você se inscrever lá, quarta-feira a gente faz uma live direto lá do Maracanã, nesse canal secundário. Valeu? Então, conto com todos vocês. Se inscrevam aí no canal secundário. Se inscrevam nesse canal aqui também. Senta o dedo num like. E é isso. Agora eu fui. Saudações de Bruno Negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação! Tchau, tchau! Tchau, tchau!